Lá, 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 lá... O muro faz o touro Pio, pio, pio passarinho O som do touro é bem grosso Pio, passarinho é fininho Mú Fiê Mú Fiê Mu Fiê Mú Fiu Mu Mu Faz o Douro Esses Tú auch Piu, 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 passarinho O som do touro é bem grosso E do passarinho é fininho Mu, piu, mu, piu Mu, piu, mu, piu, piu Come, piu, 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 piu Oooo